O tema que nós escolhemos hoje é um tema bastante atual dentro do esoterismo, dentro do momento planetário. Nós denominamos os altos escolhidos. Por isso, muita gente me pergunta, muitas religiões, muitas religiões, quase todas as linhas esotéricas falam das grandes profecias para o final do ciclo planetário. Momentos possivelmente difíceis que a humanidade passaria por vários eventos. E que haveria um momento em que a humanidade passaria por uma transição profunda, uma transformação profunda e radical. E muita gente defende até aspectos astronômicos, que é uma coisa cíclica, é uma coisa estrutural, do próprio sistema universal, como os maias colocam, como alguns defensores, por exemplo, do astro-X, de Nibírus, do astro-Intuso, que seria um fenômeno natural. Se nós tivéssemos uma estrela secundária, por exemplo, capturada pelo sistema solar, que faz uma órbita de tantos e tantos milhares de anos ao redor da Terra, seria uma coisa tão natural que, quando esse astro se aproximasse do seu periéreo, do seu ponto mais crítico, de influência com o sistema solar, a Terra poderia sofrer grandes mudanças geológicas, estruturais e tal, marcando vários ciclos já ocorridos em eras passadas. Então, exatamente esse aspecto faz com que você não tenha muito poder sobre essas coisas. O ser humano está dentro de um planeta, onde, quando ocorrem terremotos, quando ocorrem essas situações mais complexas, você não tem poder com a natureza. Vite lá, Santa Catarina, você está lá com a tua casa, começa a chover, 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 vai cair, vai inundar, vai arrebentar tudo. É igual a história do terremoto na China, né? Terremoto no Oriente Médio, quando treme, meu caro. Sabe, é um fenômeno natural, não adianta você rezar, meditar. É aquela bela história, você tem que estar no lugar certo, na hora certa. É isso que a gente vai discutir bastante hoje aqui. E se nós formos vivenciar um evento planetário em larga escala, nós também temos que estar no momento certo, no lugar certo, para tentar entender essa situação em que nós vamos vivenciar. E a questão fundamental, então isso está incluído no Apocalipse da Bíblia, né? Apocalipse. Está nas profecias do Nostradamus. Está nas profecias do grande Edgar Cayce. Profeta americano, chamado Profeta Adormecido. As profecias maias, né? Código da Bíblia, essa última profecia moderna aí, discutida recentemente. E uma porção de esotéricos modernos, né? Defendendo uma transição. As profecias maias convergem até com uma data precisa, né? Ou seja, o famoso 22 de 12 de 2012. Né? Ok? E a maior parte da religião, e aquela velha discussão toda, quem serão salvos? Né? Quem serão salvos? Nós poderíamos até discutir uma questão, colocar em pauta uma questão. Vamos supor que realmente a Terra entrasse num processo tão violento, a nível cósmico até, a nível estelar, que praticamente, dificilmente haveria condições de formas de vida se manter no planeta por um grande período. Por exemplo, quando houve a queda do asteroide que matou, extinguiu os dinossauros, você está entendendo? Existe um documentário feito pela Discovery, presta bem atenção, eu vi essa semana, é muito interessante. Eles fazem exatamente o seguinte, prestem atenção no que eles fizeram. Eles impactam na Terra um asteroide da mesma intensidade que destruiu os dinossauros. E no mesmo lugar, hoje, e eles começam a fazer uma simulação, até como se fosse um filme mesmo, com personagens vivendo, discutindo o que que acontece. Na zona do impacto, então ele pega várias partes do mundo, grupos, né? Na Inglaterra, grupos no Brasil, grupos que estão no Japão. Então, várias partes do mundo, no México, ou seja, nos Estados Unidos, próximo do impacto, a 30 quilômetros do impacto, a mil quilômetros do impacto, certo? A 5 mil quilômetros do impacto. E eles vão discutindo qual é o efeito que isso causa durante mais de um ano no planeta Terra. E como as pessoas iriam sobreviver a essa questão. Vocês estão entendendo? O que que mudaria na atmosfera, no clima, isso, problema de alimentação, problema de... É muito legal esse documentário. Está passando agora, então está reprisando muitas vezes. Vocês procurem acompanhar aí na Discovery, que esse material está muito legal lá. Então, eu fico imaginando, se houver um fenômeno cópia, uma queda de um asteroide, é um negócio que não dá. Você pode se cair, o efeito é físico, é planetário. Isso que a gente ia brincar no planetário, um evento planetário. E a gente sabe, qualquer astrônomo que você perguntar hoje em dia, cientista, cético, materialista, ele vai discutir, ele vai dar, por exemplo, 20 formas que a Terra poderia ir à extinção astronômica. Então, a gente poderia até pensar na possibilidade, se houver um evento que levasse o planeta à extinção, praticamente, ou quase à extinção, que seria impossível sobreviver em qualquer condições que você tivesse armazenado, em bases e tudo mais, devido à radiação que poderia cair sobre a Terra, aquela coisa toda, que poderia existir uma interferência cósmica, ou seja, dos irmãos das estrelas. Para ser mais brasileiro, dos ET. Forças estelares poderosas poderiam intervir para ajudar a humanidade. Ou seja, poderia até, até, retirar pessoas, levar para locais seguros, e depois de um tempo, quando as terras estabilizassem, trazessem a turma de volta. Mas a pergunta é, quem? Qual é o critério que seria usado e quem seriam os escolhidos? Se isso fosse acontecer? Eu quero que vocês entendam uma coisa, que nós aqui, quem conhece o meu trabalho, já há mais de 30 anos, que a gente vem na área trabalhando com essa questão esotérica, olha, eu tenho mais de 150 DVDs, se você for olhar, mais ou menos uns 5 ou 6, eu falo dessa questão do apocalipse, da transição planetária. A maior parte deles eu falo de um trabalho interior, de uma transformação interior, de uma busca interna, ok? Todo esse processo. Então eu não quero que vocês olhem o meu trabalho como se eu fosse um cara apocalíptico, simplesmente. Não, eu sou um indivíduo que eu trato de todos os assuntos com carinho, com atenção, e essa questão de possíveis eventos apocalípticos, eu também vou tratar com atenção, vamos discutir todas as possibilidades e vamos ver o que isso vai dar. Não que eu fique alimentando o apocalipse, certo? Causando terror, terrorismo nas pessoas. Eu tenho uma solução muito simples para essa questão. Sabe qual é a solução simples? Eu sempre falo para as pessoas que estão com medo do apocalipse, ou que não estão... Eu falo assim, o negócio é o seguinte, cara, você bota na manga dois planos, o plano A e o plano B, na sua vida. É muito simples. Plano A. Nada vai... não vai ter apocalipse, não vai ter nada. Minha vida vai seguir naturalmente, vou fazer um trabalho interior, uma transformação da minha vida, vou buscar espiritualizar, isso aí. Esse vai ser o meu trabalho na minha vida. Agora, se os eventos começarem a mostrar que coisas poderão acontecer a nível de guerra nuclear, a nível de um conflito mundial, e a nível até de surgir o astro-x, de repente você já pensou, cara, você acorda de manhã e o astro-x está apontando o horizonte lá? Ou à noite o bicho começa a aparecer, todo mundo vira um para a cara do outro e agora? O que o cara vai fazer para onde vai correr? Então a gente tem, o bom esotérico, o bom brasileiro, é aquele que tem o plano B na manga, é o plano de fuga, já pronto, estruturado, eu sei o que eu vou fazer, para onde eu vou, de que jeito, tal, pá, sabe? Ou seja, para não ser pego de surpresa e depois falar, eu não sabia. Então é simples, não precisa ficar assustado, achar que o mundo vai acabar. E se não acabar? E a frustração sua? Já pensou se você pega toda a sua vida, todo o seu dinheiro, tá? Eu vou contar uma história real, vou contar uma história real para vocês. Isso aconteceu há mais de 15 anos atrás. Olha, faz tempo, hein? 15 anos atrás, era mais ou menos 1980, 90. Eu tenho um grande amigo em São Tomé das Letras, um senhor, né, que ele chama Tata, o pedido dele é Tata, ele tem até pousado no Tata. Ele era um dos mais antigos, ele é o ufólogo da cidade, o cara que já filmou, teve contatos, aquela história toda. E ele era muito visitado por esotéricos, por pessoas, repórter, televisão, tal. Um dia, presta bem atenção, não vou citar nomes, tá? Mas chega um ônibus, dois ônibus, olha, dois ônibus lotados, vindos do Rio de Janeiro, vindos do Rio de Janeiro, há 20 e tantos anos, há 15 e tantos anos atrás, São Tomé não era tão conhecido, era uma cidadezinha, nem pousadas muito tinha por lá, ele só que tinha pousadinha dele. Esse ônibus parou lá e tinha uma esotérica chefe do grupo, do grupo dessas... Resultado, não porque Tata, nós viemos aqui, nós queríamos conversar seriamente com você, trouxe todo o meu grupo aqui e tal, fala, claro, vamos sentar, vamos conversar, ele tinha um salão assim lá no espaço dele. Simplesmente a mulher, olha, todas essas pessoas, eu recebi uma mensagem, olha, eu recebi uma mensagem, eu sou canalizadora do meu grupo, do comando Astar, do próprio Astar Cheran. Você vai ver o perigo que é essa história do Apocalipse, se não for bem colocado, se não for bem dirigido por pessoas inteligentes. E eu recebi uma mensagem que hoje, ou seja, nesse final de semana aqui, você, Tata, vai nos conduzir a um local especial aqui no campo, e a nave de Astar, do Astar, vai descer e vai arrebatar todos nós. Cara, os caras tinham vendido tudo na cidade, tudo, vendido apartamento, vendido casa, tinha um judeu que chegou lá, que estava junto com o cara, chegou com uma mala de dinheiro, botou na frente do Tata, abriu e falou assim, olha, use esse dinheiro para o que você quiser, quer comprar um ônibus para nós, para levar não sei para onde, o que você precisar está aqui. porque ela vai embora mesmo, você vai levar, não vai servir para nada mais aqui. E ela convenceu as pessoas de que era o Tata que ia levar. O Tata falando, como é que eu vou sair dessa agora? Se eu falar que é tudo mentira, que eu não recebi mensagem, nem porque eu não sei de nada disso, os negros me matam. E a mulher convenceu todo mundo, e todo mundo tinha vendido tudo, tinha despedido de família, de tudo, mais de 70 pessoas. Porque o fim do mundo ia acontecer mesmo, patati patatá, e eles já estavam preparados para ir embora. Olha, ele conta a história para mim, que ele não dormia de noite, ele não dormiu de noite, ele não sabia o que ele ia fazer. Ele não sabia o que ia fazer. Ou eu sou linchado aqui, ou aconteça alguma coisa, porque os negros são fanáticos mesmo. E aquela senhora tinha levado aquelas pessoas àquele fanatismo. De fim de mundo, porque o Astar vai arrebatar. Vocês são os escolhidos. Aquele grupo era o escolhido por Astar para ser arrebatado. E seria naquele final de semana. A excursão chegou tudo na sexta-feira. Por que eu vou pensar agora, né? E o Tatar, ele é uma pessoa sem estudo, só tem o curso primário, um cara simples, humilde, do campo, da roça. Quem conhece o Tatar, quem já foi para São Tomé e conhece o Tatar, sabe a figura, você conhece. Você sabe que ele é uma figura, né? Sim, pelo menos de tudo. O dia que você for lá, pergunte para ele contar essa história para vocês. Olha, rapaz, ele pedia a Deus para dar um jeito naquela situação. orava de noite. Aí ele acordou de noite com uma puta ideia. Ideia genial. Diz que eu vou ter que passar para mim esse negócio. Porque o contato dele não era se eu chamo a Astar, vem aqui, eu vou conversar com a Astar. Não é assim. Certo. E ele sempre contou para mim, você foi sincero comigo? De vez em quando eu ando, então, vou lá no meio da montanha, acontece, ando em transe, eu desapareço. Mas não é a hora que ele quer. Cara, ele, no dia seguinte de manhã, ele falou, reúna todo mundo aí. Reúna todo mundo que eu tenho uma mensagem do Astar para dar para vocês. Ele falou assim para mim, Laércio, eu contei a maior mentira de toda a minha vida. Ele falou assim, Laércio, eu contei a maior mentira de toda a minha vida para salvar a minha pele. E talvez salvar a pele daquelas pessoas. Porque eu não tinha o que fazer. Todas aquelas pessoas reunidas, ele falou assim, pessoal, o quê? Eu estive hoje mesmo com o próprio comandante Astar. E ele disse para mim transmitir uma mensagem para vocês que não será hoje que ele vai arrebatar vocês. Que o que ele fez com vocês foi um grande teste. para saber se vocês realmente estavam preparados, desapegados das coisas da sua vida. E que a mensagem é que vocês voltem para suas casas, retornem às suas vidas normais e esperem que ele vai dar o chamado quando for o dia e a hora certa. estejam prontos. Todo mundo se abraçou, com contente. Passou o fim de semana, voltaram para casa. E até hoje eu não dei essa mensagem para voltar de novo. Não sei o que fim deu aquele grupo, para onde foi. Mas que eu me safei, me safei. Puta responsabilidade que a mulher jogou na costa dele, cara. Puta mulher maluca, jogou na costa dele a responsabilidade. Ele falou, eu não tinha nada a ver com o peixe, nunca falei essas coisas. E ele falou assim, olha, contei a maior mentira da minha vida para poder tentar consertar uma situação. Vocês entendem que precisa tomar muito cuidado com canalizadores, com pessoas que às vezes não tem um preparo estrutural para dirigir grupos, para ter responsabilidade com a vida de outro. com as pessoas. Então, mexer com esse assunto é um assunto muito delicado que mexe com o pânico interno de cada um. O arquétipo do medo, do terror. Isso pode ferir as pessoas de tal forma que não tem conserto depois. Eu lembro assim, que muitas profecias, muitos profetas ou muitos indivíduos afirmavam que a virada do milênio que seria o grande boom, que iria acontecer na virada do milênio os eventos apocalípticos, catastróficos. Olha, eu trabalho com isso há mais de 35 anos, que eu tenho espaço, que eu dou aula, que eu estou nesse meio esotérico mesmo. Eu li quantos amigos meus e quantos grupos de São Paulo, de Campinas, do Brasil, não foram embora para Alto Paraíso. Contra a comunidade lá em Alto Paraíso, no Planalto Central, Cerro do Roncador, aquelas coisas todas lá, certo? Mas essas pessoas, elas não foram para lá, não mudaram suas vidas, largaram da cidade para fazer uma transformação interna. Não foram. Elas foram para lá simplesmente para fugir do apocalipse, procurar um lugar seguro para o caos. Ok? E os grupos estavam lá com esse intuito. Tinha, às vezes, um líder, um mensageiro, um canalizador, um médium. Sempre tem um médium no meio. Como eu sou um budista, eu tenho uma tendência muito mais budista, taoísto, orientalista, eu sou um médium e eu procuro, através da minha mediunidade, não dirigir a vida das pessoas. Porque as pessoas precisam aprender a viver as suas próprias vidas e não seguir ninguém. Porque Jesus dizia, quando um cego guia outro cego, ambos caem no abismo. Então, toma muito cuidado a quem você segue. E aí, esse grupo lá em Alto Paraíso, sempre em contato comigo, nossa, as pessoas ligavam, as pessoas fizeram de tudo para que o Laércio fosse embora para Alto Paraíso naquela época. Eles arrumaram uma chacra, uma casa, tudo de graça para mim ficar lá. E aí, você pergunta, e eu fui? Falei, não é a hora ainda. Eu sabia dentro de mim, não é a hora, eu não posso sair daqui. O meu trabalho é aqui. Porque se eu for lá, eu fico isolado no meio, mas ninguém vai lá. Eu fico isolado lá. Naquela época, não tinha internet. Tinha internet, não tinha uma comunicação. Hoje, não. Qualquer lugar que você esteja, você está lá falando com as pessoas. Você está lá mandando mensagem. Hoje, com esse meu trabalho que eu tenho na internet, com esse site nosso, eu posso estar em qualquer lugar que eu estou distribuindo a mensagem. Certo? É uma maravilha esse negócio de DVD, esse que surgiu a facilidade da gente mandar mensagem. Internet, que também, por exemplo, quem conhece o meu trabalho há uns 15, 20 anos atrás, eu tinha fitinha cassete de palestra. Mas, vendia bastante, viu? Só que era só para as pessoas que iam no meu espaço. Eu não conseguia atingir. Não tinha como propagandear. Quem sabia que eu vendia fitinha de palestra? Certo? Mas agora, a internet, o Brasil inteiro, gente da Europa, tem gente de Portugal, de Londres, brasileiro que estão, né? Tudo pedindo material. isso é uma maravilha que, pelo menos, agora a mensagem está chegando mais longe. E o que aconteceu quando chegou o ano 2000? A virada do século? Do milênio? Nada a conter? Seu. Vocês não têm noção quanta frustração. Agora, não tinha mais nenhuma data, né? Porque, quando você dá uma data, é problema. Essa data de 2012 é outro problema, viu? Vai chegar essa data e não acontecer nada, você vai ver que vai ter desotérico frustrado. Que largou de tudo, vendeu tudo para ir para o mato. Chega lá, e agora? O que eu faço? Quantas pessoas não venderam aquilo lá, botaram a malinha e voltaram para a cidade? Quantas? porque a proposta dessas pessoas não era uma proposta de transformação interior. As pessoas estavam fugindo, tentando salvar sua pele corpórea, sua pele material. Que não precisa de nenhum apocalipse para você morrer, né? Qualquer coisa, você não tomava de um carro no meio da pista e já era. Então, é preciso tomar muito cuidado, porque as pessoas, elas acreditam que simplesmente, correndo no lugar certo, elas vão sobreviver. Tem milhões de fatores. Bom, então isso é uma questão que eu gostaria de deixar bem claro como parte de introdução dessas nossas ideias, dessa nossa discussão. Porque eu vou focar no ponto que é o espírito da coisa. Esquece o processo do apocalipse por enquanto. se o evento for acontecer, vocês podem ter certeza que na hora certa, no momento certo, a gente vai aprender a se virar. A gente vai se virar. O senhor mora se vira, a gente se vira em qualquer situação. Tem um meu amigo aqui que viveu na Segunda Guerra Mundial na Alemanha, as bombas caíram na cabeça dele. Se virou, né? Está aqui até hoje. Então, a gente aprende a se virar. Estava no lugar certo na hora certa. Estava no abrigo, né? Entrava no abrigo e ficava lá. É exatamente isso. Está no lugar certo. Agora, se você marcar a bobeira, então, é exatamente esse aspecto. Vamos ver o que significa uma autoescolha. Uma autoescolha. Jesus tem uma frase muito interessante para os discípulos. Uma vez ele estava andando com os discípulos, na hora que ele entra no templo, lá em Jerusalém, um dos caras pega um dinheiro, uma moeda, cunhada, uma nova moeda que tinha sido cunhada na época, de ouro, de ouro, com a cara do César. O rosto do César, que é a cara e coroa, lembra? Que é a costume das moedas. De um lado tem a cara, que é a cara do rei, a cara do César. Até hoje as moedas tem uma cara, de um cara medieval, de um grego, de um deus romano, sempre tem. Que é a parte da cara da moeda. E tem a coroa. Então, essa cara era o retrato do César, na época. E ele mostra para Jesus, olha que coisa maravilhosa, coisa bonita, e Jesus olha para ele e fala assim, o que é isso daqui? É César. Isso aqui é de quem? Quem é dono disso aqui? César. Foi César que fez. Então, ele falou assim, aprenda a dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, eu vou fazer um negócio aqui, que eu quero que vocês acompanhem o raciocínio. desse lado, eu vou colocar a ideia de Deus. E desse lado aqui, eu vou colocar a ideia de César. Esse é um simbolismo da dualidade esotérica. Essa parábola tem que ser muito bem interpretada. Eu vou colocar aqui, né, a palavra Cristo e esse lado eu vou colocar Anticristo. Ok? Então, vamos lá. Vocês vão entender como é fácil a coisa. Por que Jesus separava muito bem as duas ideias para o discípulo ter clareza das coisas? porque as pessoas daquela época eram muito ignorantes. Eles eram muito ignorantes mesmo. Eles não tinham acesso ao conhecimento. Hoje, que a gente acha que tem um pouquinho de estudo, a gente continua ignorante. Imagina aquela época. Jesus dando um discurso com aquela parábola, com aquela forma. Ele tinha que inventar um jeito de fazer a coisa simplificada para as pessoas entenderem o que ele queria dizer. O que que Cristo prega? O que que o divino prega? Prega o amor universal, o amor cósmo, o amor a todas as coisas. Amar a Deus, amar o próximo acima de todas as coisas. Amar a Deus e amar o teu próximo. Amor, o amor. E que o anticristo e o César pregam? O oposto. O ódio, a opressão, a dominação. O que que Cristo pregava? A união entre os povos. E o que que César pregava? Exatamente o contrário. A invasão, o domínio, a dominação, a divisão, a destruição. César sempre pregou a destruição. Você vê, o Império Romano sempre foi invadido. A terra de Jesus era uma terra invadida pelo Império Romano. O que que mais Jesus pregava? Em seus ensinamentos. A bondade. A bondade. A humildade. E o mundo de César? E o mundo da energia do anticristo? Prega não a bondade, prega a maldade. A humildade. Aqui o orgulho. O ego. Aquele orgulho. Os imperadores orgulhosos, arrogantes. Aquelas pessoas cheias da grana que são arrogantes. Né? E assim por diante todos os valores. Então, é muito fácil você entender. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos usar esse termo. Luz e trevas. Então, quem segue o caminho da luz procura viver esses valores. Ah, Cristo prega o valor do Espírito. E César prega a matéria. A busca das valores materiais, da riqueza material. Enquanto Cristo prega a busca do valor espiritual, da riqueza espiritual. Então, aqueles que caminham para a luz, então é um negócio muito interessante que às vezes nós podemos notar que o nosso planeta hoje, hoje, você pega a maioria do mundo do planeta preferiu seguir o caminho das trevas. Que é o caminho da matéria, do mundo, não existe alma, não existe vida após a morte, não existe espírito. O que as universidades pregam? Não tem alma, não tem espírito, acabou a vida. o marxismo todo é o fim, Deus está morto. E a humanidade parece que seguiu durante muito tempo nessa direção. E muito pouca gente, muito pouca gente em nosso planeta preferiu o caminho da luz. O que acontece quando depois de muito tempo você começa a andar caminhos opostos? essa distância aqui começa a ficar muito grande. Começa a haver um distanciamento tão grande que você não consegue mais, quem está na luz, conviver muito com as coisas do dia a dia, da cidade, do trabalho, dos valores que a sociedade impõe, emprega para você. As pessoas não conseguem sintonia mais. então essas pessoas começam a se unir, começam a viver, montar grupos, para começar a viver uma outra realidade, uma outra busca, outros valores. Nós estamos observando no nosso planeta que as forças que nós chamamos a... aí vem a ideia, né? Por isso que, na verdade, quando se fala em trevas, é exatamente uma jornada distanciada do espírito. Tem que ficar bem claro isso. Quando a gente fala forças das trevas, não significa que lá no plano espiritual tem o satã, o demônio, a força das trevas, cutucando você para ir para as trevas. Isso é bobagem. Não existe isso. As trevas só existem em nenhum lugar dentro de cada um de vocês e dentro de cada um de nós. Treva significa ignorância. Só isso. E por ignorância, você acaba seguindo as regras e as leis do condicionamento imposto pela sociedade, pela cultura, pela política e pelo planeta. As pessoas vão nessa energia. Certo? Então nós temos uma energia muito forte que está nesse sentido, mas indo por uma decadência muito grande e arrastando grande parte da civilização, do ecossistema do planeta para esse caos. que pode atingir conflitos sem precedentes. Hoje, com o armamento nuclear que as grandes potências têm, pode ir a um conflito nuclear. Índia e Paquistão pode ir a um conflito nuclear. Você vê, as pessoas brigam de todo. Veja esse atentado que teve na Índia esses dias. Uma coisa bestial, as pessoas por valores que às vezes a gente não entende. Esses valores que eles estão defendendo. E, em contrapartida, a turma da luz está se elevando muito. Certo? Na verdade, aqui há uma distância muito grande. O ponto de vista de nossa palestra, o que eu quero focar legal é a quem você quer servir em sua vida. Você quer servir à luz ou você quer servir às trevas? Você quer estar neste caminho que está acendendo ou você quer fazer parte dos shopping centers da vida, dos comer, ganhar dinheiro, fama, poder, sucesso, na sociedade ainda, de qualquer motivo, e você vai estar contribuindo para essa energia. Porque esta energia é uma coisa muito clara da lei da atração. É uma lei natural do universo. Aquilo que você vibra é aquilo que você atrai. Então vamos pensar desse jeito. E nós vamos tentar entender essa estrutura do planeta hoje, da nossa sociedade hoje. Aí vocês vão entender o significado da palavra auto-escolhido. Você não é escolhido por Deus, você não é escolhido por um ET, você não é escolhido por ninguém. é você que toma a sua decisão na hora que você achar, você que escolhe, você tem essa escolha sempre. Por isso que é auto-escolhido. Então, a situação presente de nosso mundo gera muito em torno do que nós chamamos da lei da atração. Que, na verdade, tem muito a ver com uma interpretação mais superior da lei do karma. a lei do karma, de uma forma muito simples que as pessoas interpretam, às vezes, de forma errada, a cada ação corresponde a uma reação no mundo. Ou seja, eu colho aquilo que eu pranto. Na verdade, é muito similar a essa condição aqui, né? Eu atraio aquilo que eu vibro. Na verdade, você atrai aquilo que você é. Ok? Então, preste muita atenção. Se você serve as trevas, se você serve as trevas, o que que você vai colher? Você vai colher os frutos das trevas. Ou seja, se você trabalha intensamente para comprar um apartamento, uma casa, o que que você vai colher? Você vai comprar uma casa. É isso que você vai colher. Certo? Ah, e eu botei na minha cabeça que eu quero atrair um carro, o último tipo de luxo. Então, você trabalha, trabalha, faz de tudo, vibra e aquele carro vem. Certo? Ok? Perfeitamente. Só que vocês têm que entender que todas as vezes que você começa a desejar bens materiais, desejar bens, querer comprar, querer trabalhar, querer produzir, montar uma fábrica, você gera uma onda de energia em muitas direções. Certo? Primeiro, eu quero montar uma empresa. Aí, você se liga, eu tenho que financiar dinheiro de um banco. Aí o banco entra na jogada. Aí o banco está financiando armas do outro lado. E fica tudo aquele esquema. Entra no jogo dos Estados Unidos. A política americana no Oriente Médico é uma política de ódio, de dominação, de poder, é o Petrodor, essa coisa toda envolvendo. Então, você está no esquema da economia mundial. Você entra na economia mundial, no jogo da economia mundial, que é especulação, competição, as empresas competem, uma quer pisar na outra, para sucesso, poder, fama. É aquela história, eu não consigo entender, você viu o que é dominação? Eu não consigo entender, por exemplo, eu tinha, vamos supor, como exemplo, mil reais no banco. Trabalhado, suado, aqui no Brasil, mil reais. De repente, acontece a crise nas bolsas americanas lá. Bicho, da noite para o dia, o dólar subiu 70% por cento. Ou seja, eu fiquei 70% mais pobre. Porque o computador que eu queria comprar, ficou 700 reais mais caro. Tudo que eu queria comprar do americano, eu não entendo isso daí. Como que um país quebra, vai a falência e o dinheiro dele dobra de valor? Só pode ser uma mágica isso. Né? Só pode ser mágica. Alguém está manipulando esses valores, isso que eu chamo de exploração do primeiro mundo sobre o terceiro mundo. Mesmo na situação mais doentia do país, ele ainda consegue explorar você e usurpar dos valores. Isso é a energia das trevas. Então você trabalha, na verdade, para servir a isso. Quando você trabalha para as trevas, você está desejando essas coisas, você quer comprar o computador, você quer comprar aquela casa, você quer comprar aquele bem de consumo, um carro americano importado, você está alimentando exatamente aquele indivíduo que está no jogo do poder tirando de você. Então é essa roda. Certo? Agora, quando surge um país como o Irã, o Iraque, pessoas que não querem entrar nessa jogada americana, eles fazem a guerra com vocês, vão lá e destrói. O Hugo Chaves foi pelo mesmo caminho e o Hugo Chaves foi vivo. O que ele fez? Se aliou com a frota russa. Manda os Estados Unidos botar a cara com ele agora. Você viu a frota russa fazendo manobra aqui na Venezuela agora, né? Por quê? Obrigado. Então você tem tudo o jogo. Você viu? É a frota russa, entram os russos no meio, entra o petróleo, entra essa jogada. E aí, e aí, presta atenção. É o que você está nessa energia. Então o que você está atraindo em torno de você? Agora vamos fazer uma análise do World Trade Center nos Estados Unidos. Bom, o que que era aqueles dois prédios que estavam lá enormes? Vamos fazer uma análise disso aqui. E eu vou contar uma história de um judeu muito interessante nessa história. O que é estar no lugar certo na hora certa? De acordo com a sua vibração. este prédio aqui, o World Trade Center faz parte de uma coisa chamada Rockefeller Center, né? Essa obra, o dono dessa obra aqui são judeus. Judeus americanos. Aí vocês vão entender por que o árabe resolveu atacar isso aqui. Isso aqui era o símbolo, é exatamente o símbolo do capitalismo americano. ou seja, das forças que estão indo para as trevas, servindo as trevas. Do ponto de vista dos árabes religiosos, esta é a energia de Satã. Energia das trevas. É a dominação, é o poder, é o imperialismo. É essa dominação. É o cara chegar e falar assim para você hoje eu vou chegar no teu banco, vou tirar 70% do seu dinheiro para mim. Foi isso que fizeram e você ninguém percebeu. Ninguém reclamou aqui no Brasil. Ninguém foi a bomba guerra com os Estados Unidos porque os caras fizeram isso. Mas imagine se eu chego na sua conta bancária e tiro metade da sua conta. Eu vou preso no dia seguinte. Ladrão. Pode tacar na cadeia. Você vê como tem formas muito inteligentes de roubar você e você achar que não foi roubado? Essa é a energia das trevas. Uma energia de ladrão, de roubo, de manipulação. Não é a energia de amor, de divisão, de bens, fazer os outros crescerem. Todos têm que crescer essa mesma energia. Por isso que os conflitos mundiais estão se aproximando cada vez mais. Se você estudar a causa da primeira e da segunda guerra mundial, vocês vão entender claramente que era um fator de política econômica, de poderio e domínio dos mercados. Né? Aí, o que que tem esse prédio lá? O que que funciona nesse Old Trade Center? Quem sabe? Aqui funcionava nesses dois prédios grande parte da economia americana. Aqui tinha escritório de grandes empresas, bancos, multinacionais, certo? grandes empresas movimentavam, porque é o símbolo, é como você tem um prédio na Paulista lá, né? Quem é que vai alugar prédio na Paulista? Aqui em São Paulo. Só grandes empresas têm grana pra pagar, certo? E que tem muito lucro no mercado pra pagar um apartamento, uma sala, num prédio no Centro Paulista. Vocês vão entender isso. Um esotérico vai conseguir alugar um prédio, um apartamento no Old Trade Center pra trabalhar? Fazer massagem esotérica, fazer reiki no Old Trade Center? fazer meditações, aula de yoga no Old Trade Center. Aluguei um apartamento de 50 mil dólares por mês pra dar aula de yoga. Você vê que a energia daquele prédio era uma energia capitalista. Aí, essa energia capitalista, ela simplesmente está em guerra, entre aspas, não declarada do ponto de vista, mas está em guerra com os árabes. Está em guerra com o Bin Laden, por um monte de motivos. Se você for analisar as causas lá atrás, então, veja bem, quando você acorda de manhã e você segue um destino, você vai pro lugar, você está indo exatamente aonde você está vibrando. Eu quero dizer pra vocês, se você fosse uma pessoa mística, se você fosse uma pessoa esotérica, se você estivesse buscando a luz, a luz, certamente, naquele dia, 11 de setembro, você não ia acordar e ir, você podia estar nas montanhas, lá na Monte Shasta, na Califórnia, você estaria com o seu grupo esotérico morando numa fazenda, você estaria numa academia de yoga, dando uma aula de yoga, com um grupo de, certo? Então, a tua própria vibração te coloca num determinado lugar natural. Por isso que estar no lugar certo é na hora certa. o que aconteceu? Este grupo de pessoas que estavam neste prédio estavam no lugar certo, na hora certa, de acordo com a sua vibração. Porque eles estavam em guerra. Vocês podem não entender isso, mas eles estavam em guerra com os árabes, indiretamente. E quando o World Trade Center bateu, os dois aviões bateu, eu pergunto assim, entre aspas, será que morreram inocentes? O que é ser inocente numa situação dessa? Quem é inocente? Ó, quando os americanos entraram na Segunda Guerra Mundial, eu quero que vocês entendam isso. Para os Estados Unidos ir lá no Iraque e colocar 5 mil soldados lá no Iraque, eles tiveram que movimentar quantos porta-aviões, quantos helicópteros, quantos aviões de guerra e tudo mais. Vai aquela frota. Agora, quem é que mantém essa frota funcionando? Ó, quem é que vai fabricar, trabalhar na indústria de alimento para fazer o alimento que o soldado vai comer? Quem é que vai fabricar a bota que o soldado vai vestir? Quem é que vai fabricar aqueles aviões que custam tantos mil dólares, milhões de dólares cada avião, né? O porta-aviões inteiro, quanto que não custa? Carregando aqueles mísseis Tomarock, cada mísseis Tomarock daquele custa dois milhões de dólares. Vai botando. Então, quanta gente lá atrás que estava aqui? Quantas pessoas que estão nessas empresas financiando essa indústria militar americana? e você pega uma fábrica que trabalha 10 mil pessoas, essas 10 mil pessoas estão fazendo uniforme para soldado, fazendo bota, certo? Fazendo rifle, fuzil para o cara levar. Então, vocês têm que entender que quando você, o Estados Unidos vai para a guerra, por isso que na Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos, o país inteiro trabalhou para manter a guerra. O país inteiro. Então, se vem uma bomba e cai numa cidade americana, eu pergunto, quem é inocente? Será que é só o soldado que está na frente de batalha, que é o responsável pela guerra? Ou tem todo o país que está em guerra? Então, quando o cara, é como os alemães, os ingleses, quando iam bombardear logo, bombardeava a cidade. Não tem essa se tem civil, se não tem. Aqui todos os civis estão trabalhando para a indústria militar de uma forma ou de outra, indiretamente, eles estão em guerra. Então, no ponto de vista dos árabes, todos esses caras aqui também estão em guerra, com o mundo oriental, com o mundo árabe, com os ideais. Porque é essa força que escraviza o mundo árabe. E esses caras, eles não admitem quando o dinheiro do cara, de uma hora para a outra, é roubado da sua conta bancária, do seu poder aquisitivo, 50%, 60%, assim, do dia para a noite. Como fizeram com a gente aqui no Brasil. Vocês lembram da época do cruzado, que o governo veio e meteu o dinheiro na mão de todo mundo, ninguém metem dinheiro? só tira daqui um ano. Foi um negócio muito... Morreu o negro da dor do coração, né? Por isso que Jesus tem uma frase muito célebre, né? Muitos mestres orientais dizem isso. Se você realmente possui alguma coisa, realmente possui, nenhum ladrão rouba. Porque aquilo que um ladrão pode roubar, realmente, nunca foi seu. vocês estão entendendo? Quando você constrói o mundo externo, valores externos, isso, uma tempestade pode vir derrubar lá, as casas das pessoas em Florianópolis. Ah, cai tudo, perdi minha vida, perdi tudo, você viu os caras chorando, perdi tudo, o que eu vou fazer da vida não tem mais nada? Agora que legal, cara, eu acho legal isso. Sabia? Eu acho uma maravilha quando o nego perde tudo. porque toda aquela energia errada que ele jogou de um lado, ele percebeu, e agora? Agora que eu posso me espiritualizar, não tem mais apego a nada, não tem mais nada mesmo, agora vou para Deus. Porque enquanto você fica preso à sua empresa, à sua casa, ao seu apartamento, sabe, fica preso a um monte de coisa, você não consegue se libertar. Você não consegue mudar a sua vida. Porque você está escravo daquela condição. Escravo do seu emprego. A melhor coisa que pode acontecer na vida de um ser é perder o emprego. Porque quando ele perde o emprego, ele fala, puta merda, e agora o que eu faço, hein? Se ele for idiota, ele vai procurar outro emprego. Agora, se ele for vivo, ele fala, pô, agora eu me libertei das trevas. Agora eu posso dar um jeito de mudar a minha vida e buscar a luz. Eu vou arrumar um serviço, vou trabalhar, vou ganhar o meu sustento material, mas servindo à luz. Não servindo a um banco, não servindo a uma empresa, não servindo a um sistema de poder que está na energia das trevas. É isso que eu quero dizer, que é a tua escolha. Você tem essa escolha, só que você precisa ser inteligente. Hoje em dia, nós temos grandes mestres no mundo inteiro falando, jogando sementes, colocando ideias, para que as pessoas possam acordar das trevas e procurar o caminho da luz. Por isso que se passa o caminho da luz? Porque nós estamos fazendo essa semente. Nós estamos mostrando o caminho da luz. Mas veja bem, um professor, um mestre, um guru, verdadeiro, a única coisa que ele pode fazer por vocês é mostrar o caminho da luz. Ora, quem tem que seguir é cada um, do seu jeito, a sua maneira. O verdadeiro mestre, ele não torna você escravo dele. O verdadeiro mestre liberta você de todos os mestres, inclusive dele. Você não se torna dependente dele para existir ou para caminhar. Agora, tem muitos esotérios que criam a seita. Ele se tornou centro. E se não for ele canalizar, ninguém conversa com o invisível. O cara fica escravo dele para contato com os espíritos, contato com os ETs. O meu trabalho não vai ser assim. O meu acha nas montanhas não vai ser assim. Vai ser um local onde as pessoas vão buscar, vão treinar, vão buscar o seu interior, buscar a sua alma. Não vou ser eu lá, o Laércio, a coisa em si. Certo? Eu vou estar lá para dar toques, para organizar a coisa só. Mas se eu não tiver também, se eu morrer de repente, aquilo continua numa boa. porque não pode depender de uma coisa desse gênero, dessa maneira, sabe? Então vocês estão entendendo o que é estar no lugar certo na hora certa? Outra coisa importante que eu falo estar no lugar certo na hora certa. tinha uma novela na Rede Globo chamada América. Vocês se lembram? Muita gente já assistiu, deve ter assistido. É a história central dela. A história central dela era muito interessante que tinha uma... a Sol lá, chamada a Sol na novela. Qual que era o sonho dela? O sonho dela e todo o esforço era ir morar nos Estados Unidos, trabalhar para ficar? Por que você acha que alguém quer ir para os Estados Unidos hoje ou quer ir para o Japão hoje? Trabalhar 12, 13 horas por dia, né? Para melhorar de vida. Ganhar um dinheiro e depois vir para o Brasil. Mas eu percebo que a maior parte dos meus amigos que foram para o Japão, estão escravos até hoje, lá trabalhando 10, 20 horas por dia e não voltam. Porque nunca é suficiente, né? Nunca ele juntou o suficiente para voltar. Ele quer ganhar mais, sim mais, sim mais, sim mais. Ou seja, o Japão é um dos países mais perigosos do mundo se houver processo de transição. Porque o terremoto é um dos primeiros lugares que vai afundar. Que pode cair. Porque são zonas sísmicas muito poderosas. Igual a Indonésia. Vocês querem fazer excursão para a Indonésia? Montar base apocalíptica na Indonésia? Grande conselho que eu dou para vocês. A Indonésia é um dos lugares mais perigosos do planeta. Qualquer visita hoje naquela região você está correndo risco de vida. Porque os terremotos lá acima de seis podem acontecer a qualquer hora. Então, essa novela da Globo era muito interessante. Você veja, aquela menina durante todo o tempo da novela atravessou o Rio Anado, fez um puto esforço, fez o diabo para entrar nos Estados Unidos. Ok? Então, veja bem, quando você tem o ideal, você quer buscar a energia das trevas, você faz todo o esforço para estar lá nos Estados Unidos, para ir em Nova York, morar em Nova York, trabalhar em Nova York. Só que Nova York é o alvo preferido de todos os terroristas do mundo para jogar uma bomba atômica contra os Estados Unidos. é o alvo preferido. Certo? Se houver um conflito nuclear, se os árabes pegarem uma arma nuclear na mão, os terroristas pegarem uma arma nuclear na mão, é exatamente Nova York que o Ningo vai fazer a festa. Agora, imagine se a Sol na novela ouvisse as palestras do Lala. As palestras esotéricas, espiritualistas, essa pessoa iria procurar a luz. E nós sabemos que quem procura a luz não procura ir para Nova York. Procura? Um brasileiro que está procurando a luz vai querer morar em Nova York? Então, um brasileiro que procura a luz vai tentar morar em Alto Paraíso, no Praia Central, que é um lugar místico, vai lá para o sul de Minas, que já tem muitos grupos esotéricos morando, vivendo por lá, junto da natureza, vivem em harmonia com a natureza. o esotérico percebe que ele precisa voltar às suas raízes naturais, viver em contato com a água, com a cachoeira, respirar puro, sair das grandes cidades que é um poço de doença, neurose, de conflito, trânsito, a vibração que fica no ar, aquela energia ruim, de ódio das pessoas. Se você for muito grotesco, você não percebe isso. O cara que é muito travado, não é sensível, eu, em 90, quando eu tive que trabalhar em São Paulo, eu não conseguia entrar em São Paulo, eu voltava doente, doente, eu voltava com tudo destruído. Se os meus mestres não dão equilíbrio, eu não consigo trabalhar em São Paulo. Então, é o último lugar na vida que eu quero estar em São Paulo. Se você chegar, quando você quer viajar agora, se você for viajar, ah, bom, me leva para a Índia, me leva para a China, em algum lugar, mas visitar Nova Iorque, só se me pagarem muito para fazer uma palestra, depois eu volto. porque não é, não está na minha energia. Então, veja bem, aí, isso que eu chamo de auto escolhido. Você quer ganhar dinheiro, ter samba, sucesso e poder, então as pessoas procuram o local do dinheiro, da grana, do sucesso, da realização. Estados Unidos. O sonho de quem pensa assim é ir morar nos Estados Unidos. mas o sonho de quem quer encontrar os ETs, ter um contato com a luz, fazer um contato com as forças espirituais, abrir meus chakras para ver, interagir, fazer projeção astral. Onde você acha que você vai querer estar? Mesmo sem apocalipse, esquece apocalipse. Você vai procurar estar na natureza, nas montanhas, você vai comprar uma casinha lá perto do lalá, né? E vai ficar por lá também, militando, zen, tendo que comer, tá bom. Sabe aquele cara que não se preocupa em comprar calça Pierre Cardin? Né? Ele vai lá, compra aquela roupa de saquinho fino lá, tal, meio hippie, 10 conto, né? 10 conto, camiseta de 5 real, né? Liquidação. Boa, cara. Comida, você vai comer da tua horta, você vai plantar, você vai colher, é uma coisa legal. É? E você vai estar lá meditando, rezando. Aí eu pergunto, o primeiro ataque nuclear vai vir aonde se ele acontecer? Lá em cima do lalá, no meio das montanhas, do sul de mina? Claro que não. Isso é estar no lugar certo, na hora certa, de acordo com o quê? De acordo com a sua busca, de acordo com a sua vibração. a sua vibração, a sua vibração diz o que você está atraindo. Se você vibrar a luz, você vai atrair a luz. E a luz vai te colocar naturalmente no lugar certo, na hora certa. todo mundo sabe, que conhece o meu trabalho, e quando eu morava em São Paulo, eu tinha um espaço em São Paulo. Em 1992, eu fiz uma palestra chamada Revelações, que é essa palestra aqui, em 92. Em 92, eu recebi uma mensagem do plano espiritual, eu perguntava, você vai ter movimentos, coisas apocalípticas, vai ter eventos, terremotos, manemotos, coisa do planeta? Quando que isso vai acontecer? Ele disse o seguinte para mim, olha, nós no mundo espiritual, nós somos proibidos de revelar datas para vocês. porque isso faria com que você fizesse o quê? Fosse, vamos dizer assim, e claro o bom som, fosse o maior sem vergonha, o maior bandido, o maior ladrão, até a véspera. Aí, depois, opa, amanhã o mundo vai acabar, deixa eu fugir então. Vai lá para a base, se salva. É a velha história, vai acontecer, se tivesse um vidente, por que não teve nenhum vidente? Bom, que desse exatamente a hora, o dia, e o minuto, que os dois aviões iam bater nessas torres. Todo mundo evacuava o prédio, né? Uma hora antes, vamos evacuar o prédio que vai vir um avião aí. Não houve essa interferência, não teve um vidente que foi lá intervir. Certo? E por que que teria um vidente que daria exatamente a hora, a data, o minuto que ia explodir o planeta? Ou que uma bomba nuclear ia explodir no mundo? Porque era a velha história, né? Se tiver um vidente que chega assim e fala, olha, no dia 11 de tal, do ano tal, os árabes vão jogar uma bomba atômica em Nova York. O árabe não é burro, né? Ele muda a data. Ele faz cinco dias antes. Eu também ouvi a profecia. Ele não é tonto. O terrorista. Vocês estão me entendendo? Por que que não tem sentido fazer uma profecia dessa? E ela não vai se cumprir? É igual a profecia do Juscelino. Ele chega na televisão e fala, olha, tem um voo 757 que vai sair amanhã, ele vai cair, viu? Cara, ninguém vai subir nesse avião, ninguém é tonto. Ah, a Catan cancelou o voo. Porque eu posso inventar, olha, amanhã vai cair um avião no meu tal, eu pego a lista lá, né? Pô, ninguém sai desse avião. Ninguém entra, cara. É igual estourando. A bomba tomou o árabe e vai jogar no dia seguinte. Aí todo mundo relaxa. Então não aconteceu nada. Isso é tudo bobagem. Volta tudo para o prédio. É amanhã o árabe, vai lá, pum. Porque você não está envolvendo um fato, um fato, não... Agora, um terremoto é diferente, certo? Um terremoto é diferente porque não está envolvido forças humanas diretamente. Por exemplo, um planeta que poderia passar isso próximo à Terra e causar rastro gravitacional e todo o processo geológico, também não é uma questão que o homem pode mudar a profecia. Isso é uma coisa mais cósmica, mais planetária. Então, olha o que aconteceu. Um ser chegou para mim e falou assim, você faz o seguinte, eu vou dar uma dica para você. O cara, cara, ele mostrou o ponto certo. Ele falou assim, quando houver um grande terremoto neste ponto aqui, na Indonésia, exatamente nesse ponto, e houver um grande maremoto que vai invadir todas as zonas costeiras dessa região, esse é o sinal que eu dou para você. Olha, isso foi em 92. Eu fiz essa palestra em muitos lugares, em São Paulo. Fiz essa palestra em Santos, em 93. É uma paz de Santos que estava na palestra. No Clube Pinheiros, eu fiz essa mesma palestra, tinha umas 400 pessoas. no auditório. Mas, depois de 3 anos, eu parei de fazer essa palestra. Fiz tudo o que tinha que fazer, achei que... Porque eu não tinha data, eu não tinha nada, não me deu data. E todo mundo estava esperando o quê? A virada do milênio. E passa a virada do milênio e a profecia do olá-lá. Nada. Eu só quero mostrar para vocês que nesse DVD, quem quiser ver depois de perto, quem não viu isso, tem um mapa que eu usei na palestra. O mapa que eu usei na palestra em 92. Está aqui, original. Está o ponto e as circunferências de expansão da onda do maremoto. E eu falei exatamente que o terremoto não ia dar em terra, ele ia dar no mar. Está até colocada a posição aqui, do terremoto. E aqui, na foto de cima, está exatamente o local e o ponto real onde ocorreu o terremoto em 2004. E foi o maior terremoto já registrado na face da Terra, em termos de escala. 9.4. Os cientistas só registram um terremoto dessa magnitude no Chile, 9.4 e meio, quase 9.5. Então foi o maior terremoto do planeta. Isso deslocou o eixo do planeta, causou aquela tsunami tão violenta que, segundo dados não oficiais, morreram mais de um milhão de pessoas. Os dados oficiais são 350 mil pessoas. Mas os dados oficiais nunca mais de um milhão de pessoas foi sacrificada em questão de minutos nesse maremoto. Olha, vocês não queiram saber o que aconteceu esse fim de ano comigo? Meu telefone não parava de tocar. Porque pessoas de todos os lados que tinham assistido a minha palestra, porque demorou para cair a ficha, você percebeu? O terremoto aconteceu só três ou quatro dias depois que o número do desastre começou a... vocês perceberam que só no dia 15 de janeiro as pessoas tiveram consciência de que tinham... porque ninguém filmou quase. Tinha morrido mais de 300 mil pessoas e foi um dos maiores desastres da história. Aí que começou a cair a ficha. Eu só sei que no dia 5, primeiro final de semana de janeiro, eu tive que fazer uma palestra aqui nesse local. Olha, só de Santos veio um ônibus lotado. E gente... Não cabia gente para eu tentar esclarecer o que iria acontecer depois disso se aquela profecia se cumpriu. E eu falava para a moçada, olha, eu também estou assustado. Porque eu também sou uma pessoa igual a vocês, sou um sensitivo que também recebe informações na hora e em determinados momentos. Não é a hora que eu quero, a hora que eles querem passar alguma informação para você. Você está pensando que você contata um espírito, ou contata um eterno, qualquer pergunta que você faz para ele ele responde para você? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Ele só passa informação que ele está afim de passar que eu possa divulgar às vezes. Às vezes ele pode passar uma informação e falar assim, olha, isso aí você não pode falar para ninguém. Isso aí é uma coisa entre eu e você. Não é para o público saber, não é dirigido. É para o seu trabalho, é para você. Tem muita coisa assim que eles façam para a gente. E se a gente começar a falar, ele não fala mais nada para você depois. Ele fala, você não é confiável para interagir conosco. Eles são sérios, são danados nesse ponto. Então, esse fenômeno aconteceu. e aquela região não parou de tremer até hoje. E ele disse que essa seria a região mais perigosa do planeta e por isso, esse ponto seria o estopim de eventos planetários que nós devemos ficar atentos a essa região. Então, é o que eu estou fazendo. Estou atento. mas nunca eles me deram datas. Mas que eu sinto que algo, eu sinto que algo vai acontecer, vai. Mais cedo ou mais tarde. Então, o ponto central dessa nossa discussão é os autos escolhidos. Quem serão escolhidos para a salvação de um evento planetário, de um evento apocalíptico, ou de um evento como esse? é fácil prever como você não sabe a data, não sabe quando, onde nem como. Por isso, a sua própria energia espiritual é que vai levar você no lugar certo, vai colocar você no lugar certo e também na hora certa. Esse termo foi muito bem utilizado pelo Togueirinho. o Togueirinho usa muito esse termo nos livros dele, nas palestras dele, sobre os autos escolhidos. Quem já leu o livro do Togueirinho, ele fala muito sobre os autos escolhidos. São as pessoas, você tem a sua escolha em todo momento da sua vida. Todos vocês que estão aqui, eu acho que chegou um determinado dia, um determinado momento na sua vida, você fala, pô, eu preciso procurar mais coisas. Eu preciso acordar. E parece que houve um chamado, um chamado invisível, não é, verdade? Ninguém sabe por que entrou nessa. Às vezes tem aquele cara, né, igual que a gente brinca, já fui um bêbado, já fui um dogado, já fui não sei o que, agora encontrei Jesus. aquela musiquinha lá, agora estou salvo, agora vou para a luz, né? Ou seja, tem um momento de transformação do cara, que ele assume aquele sinal, aquele chamado. Eu pergunto para você, você sabe o que é esse chamado? Da onde vem esse chamado? Por que? Você desperta e a tua irmã não? Naquele dia, naquela hora. O teu marido não, acha que você é uma louca. Porque tem muito disso. Tem muito do que as pessoas não despertam na mesma hora, no mesmo momento, no mesmo momento, na família. Por isso que Jesus chegava assim, Jesus falava, tem um texto no evangelho, é muito claro, fala assim, vocês pensam que eu vim para unir a humanidade? Vocês estão muito enganados, eu vim para causar desordem, eu vim para separar filho de mãe, filho de pai, pai de família, eu vim para separar o joio do trigo. Eu vim para resgatar as almas que estão num nível de consciência kármico pronto para vir para a luz. Esse é o papel do avatar. E ele causa muito agita quando ele faz isso em uma família. Porque você pega uma família, tudo bem, e um lá, eu quero ir para a luz, eu quero meditar, não, você vai fazer faculdade, você vai fazer medicina, meu filho, vai fazer engenharia para trabalhar na firma do pai. O filho fala, estou fora, eu quero estudar música. Eu quero montar uma banda de rock, meu filho. Eu tenho um amigo assim aqui. Exatamente. Depois que ele assistiu a palestra minha, ele se libertou. Mandou o pai a merda, vendeu a fábrica, pagou tudo, está tocando rock até hoje. É verdade. É. Eu falei, você tem que ser você. Você não tem que ser seu pai, nem a indústria, nem o quê. Você tem que ser você. Por isso que tem aquela frase, seja feliz agora. Aqui e agora. Não é amanhã, não é depois. O que é cem anos? Tem gente que espera aposentar, né, para depois fazer o que gosta. Aí, meu, já está tudo fedendo já, né? Já não dá mais. Vocês sabem como é que acontece essa autoescolha, esse autochamado? Eu vou tentar explicar de uma forma mais esotérica agora, tá? Mais mística mesmo. muito bem, vamos lá. Aquele meu desenhinho clássico, aquele desenhinho clássico, né? do comando planetário, do comando planetário, das dimensões espirituais, e a pessoa encarnada na Terra, que é o plano astral. Óbvio que todo indivíduo que encarna na Terra, ele encarna dentro de um projeto. Isso é ponto passivo. Todo indivíduo que encarna, possui no plano astral, os seus mentores, que são responsáveis pela sua encarnação. Os caras que dirigem mesmo a sua jornada na Terra. Eles preparam, escolhem a família, onde você vai, tudo, tudo é preparado por uma comissão de seres. Isso é um trabalho do projeto Terra. Esse comando espiritual sabe quantas encarnações você já passou pela Terra. Quantas experiências kármicas você já arrastou e resgatou. Então, essas forças espirituais conhecem a sua ficha corrida. Todo ET, vamos supor que o ET, vocês vão lá buscar um contato com o ET. Antes do ET dar um contato para você, aparecer na tua frente, ou abduzir você para a tua nave, ele vai buscar a tua ficha, cara. O ET. As abduções não acontecem por acaso. Os contatos com o ET não acontecem por acaso. Nem o contato com o Espírito acontece por acaso. Por isso que tem muita gente que diz que não vi nada até hoje, não vejo nada. Você não vê nada, por quê? Não está no seu momento. Na hora certa vai acontecer. Aí diz que o ET, quando eu vou ver o Astar Sherham, o Astar, depende. Esse comando espiritual, o cara vai buscar a ficha lá. Você está querendo ver o ET. O ET, ele registra nos seus instrumentos a sua intenção. Se você jogar uma intenção no espaço, é registrado por equipamentos altamente sofisticados que essas inteligências possuem. Então, ele já observa, às vezes o comando extraterrestre está operando aqui, com bases operacionais nessas dimensões astrais na Terra. Quando um grupo se reúne aqui embaixo e eleva o pensamento para ET ou para seres da luz, essa energia é captada pelos instrumentos desses caras. Esses caras já são muito interessantes. A Terra é um planeta de trevas, o negro só quer ganhar dinheiro, só quer trabalhar, não sei. De repente tem um grupo lá chamando nós. Vamos lá. O neguinho já, o Regi já desce. Já vem da masmorta aqui. Eles pegam os instrumentos na mão assim. Vou até brincar. Scanner de karma. Scanner de karma. O cara chega assim, já puxa a tua ficha toda, já entra em contato com o computador acástico do seu comando lá e já vem aqui. Aqui estão tudo ligados em rede. Já sei quem que é esse cara. Aí o ET, o que ele faz? Ele vem diretamente aqui. Conversar com seus comandos. E aí? Podemos ou não interferir com aquele cara? Vai atrapalhar o karma dele, a experiência planetária dele? Está no momento? Podemos interferir? Podemos atuar também? Se o teu comando der a ordem, no dia seguinte você está ferrado. Porque eles vão descer com tudo. Eles vão descer com tudo invisivelmente. Eles vêm como espíritos. Eles vão começar a mudar você. A primeira coisa que eles fazem, tem duas atividades que eles costumam fazer. Primeira, você está deitadinho lá na sua caminha, bonitinha. Todo mundo sabe que todo dia, noite, você sai do corpo. Só que a hora que volta, você não se lembra. E se dormir? Então, tem um tipo de operação que eles fazem muito comum. Ele se interessou por você? Beleza, deixa ele dormir. O cara dormiu, os caras vêm aqui, arrancam você do corpo e levam embora para a base operacional dele. Em espírito. Leva lá. Lá, eles deitam você em uma cama. Vêm com o equipamento e implantam em você. Implantam mesmo aparelhinhos, tal, no teu corpo astral. Ele traz você de volta para casa. Aí você acorda no outro dia. Estou esquisito. Estou estranho. Não sei o que aconteceu. Aí você está andando para a rua, passa numa livraria. Pela primeira vez na vida, você vê uma livraria esotérica. Olha, cara, isso me interessa. Aí você entra. Aí você vê um livro, vê um DVD do Lá, Lá, Lá. Deixa eu ver o que esse cara está falando. Parece que intuitivamente alguma coisa te conduz, né? Mas tem muito mais tecnologia por trás do que vocês possam imaginar. Como essas forças operam para mudar a tua vida. Às vezes esse autoescolha não é nem tanto uma auto, mas é um cutucão daquele garfo do diabo. Vai, seu corno. Vai para a luz. Está cansado e sai dessa porcaria de vida. Não acorda, rapaz, né? Tem que vir a luz lá de cima e fazer essas putas operações para acordar o cara. Porque senão o cara fica nas trevas eternamente. Aí tem pessoas mais abertas, já que eles já abriram há mais tempo, que estão, como lá, dando discurso, fazendo palestra. Então é o semente para abrir outras pessoas. Mas você pode notar que a pessoa só se interessa no momento certo. Antes não adiantava você dar uma fita para o cara que ele jogava no lixo aquela bosta. Ah, que porcaria. Não quero ouvir essas coisas, não. Quero assistir o jogo do Corinthians, final do São Paulo amanhã. Estou um pouco me lixando com esse negócio de... Né? Mas aí essas pessoas começam a... E você está pensando que esse cara aqui, depois que ele fez isso, ele não fica no teu pé o tempo, ele fica observando você. Ele fica lá regulando os aparelhos, aumentando a intensidade ou não. E o Ney começa a buscar, começa a buscar. E vai para cá. E a vida dele muda. Mas ele sempre vai ter o livre-arbítrio, viu? O cara não... deixa ele louco, não. Ele vai escolher. Só que foi dada uma opção que ele não via antigamente. E essa... E como ele implanta lá dentro, ele implanta um monte de informação no inconsciente do cara e isso vem descendo para o consciente do indivíduo. Devagar, aos poucos. Isso é como as forças superiores operam. Porque vocês acreditam que eles vão operar desse jeito? Descer com uma nave em praça pública, na praça lá em Washington e começar a conversar com o povo? Mas de jeito nenhum que eles vão fazer isso. eles não são burro. Essas forças são tão avançadas que elas operam de dentro para fora. E não de fora para dentro. Simplesmente eles abrem a oportunidade de você ter a escolha. Essa influência que eles estão causando é a escolha. Essa influência não precisa ser de AT diretamente, sabia? Os próprios mentores kármicos seus têm tecnologia para fazer isso também. Para chamar você. Então, está existindo um chamado oculto. Esse chamado é oculto. Aí vocês vão entender por que que muita gente se interessa e não. Por que que muitas e muitas não se interessam? Porque exatamente tem muitas almas encarnadas hoje aqui que estão na sua jornada kármica densa ainda. Tem muito para resgatar. Elas não vão encontrar a luz tão cedo. Então, aprendam por assim. Quando você fizer a sua escolha, não se preocupe com seus filhos, com seu marido, com seu pai, com sua casa, com sua empresa, com sua fábrica. Vá atrás. Busque. Acredite na luz. Você tem que acreditar nas forças da luz. Você não pode ser escravo da força das trevas, que é a força da ignorância. Acredite. Acredite na luz. Faça a sua escolha, mas não por medo do fim do mundo. Faça a sua escolha, porque é a coisa mais inteligente a fazer. É a coisa mais sábia a fazer nesse mundo e nesse momento. Vocês estão me entendendo? A que ponto que eu quero chegar? Essa é uma escolha de cada um. Escolher o caminho da luz. Escolher o lado da luz. Ajudado por essas forças. Aí você vai entender essa explicação que eu dei. É só para você entender por que muitos acordam e outros não. Vivendo na mesma casa, tendo a influência da mesma família. Né? Então é importante que a gente perceba que cada um tem um momento para isso. por isso eu aprendi na minha vida que não adianta você pegar e ir em praça pública e começar a gritar aos quatro cantos como os crentes fazem, né? O fim do mundo está próximo e venham para Deus, né? E aquela coisa toda. Aqueles discursos que o cara fica com a garganta até arrebentada falando para os ventos, né? porque o pastor dele botou na cabeça dele que ele tem que pregar de alguma forma nem que for para o vento ele tem que pregar né? Mas só existe um momento na vida de uma pessoa que você pode ajudá-la que você pode orientá-la sabe qual é esse momento? O momento que ela vem até você. Exatamente o que aconteceu hoje com vocês vocês largaram muita coisa em suas cidades certo? Vocês largaram vocês vieram atrás vocês estão peregrinando por isso que eu tenho uma palestra que eu falo a importância da peregrinação no caminho espiritual ou seja, as pessoas no caminho espiritual tem que buscar e às vezes a coisa não está ali no seu vizinho não está nem na sua cidade você tem que peregrinar em busca buscar informação e quem está pronto não se preocupa acha que isso é importante vamos lá vamos perder o fim de semana mas vamos lá Ah, vai ter jogo do São Paulo não me interessa o negócio é a luz Então, vocês vieram vocês fizeram essa escolha para estar aqui Olha, eu tenho vizinhos aqui do meu lado vizinhos que nunca entraram aqui para saber o que eu estou fazendo As portas estão abertas As minhas palestras são propagandadas na televisão aqui em Nimeira Mas quantos aparecem? Quantos vêm? Aqueles que estão buscando Aqueles que estão buscando vêm E eu só posso falar para aquelas pessoas que estão buscando Vocês estão me entendendo? Tem pessoas que não vão ter condições de entender o que eu estou falando Se entrar um crente fervoroso aqui ele já vê o demônio em mim aqui Satanás já está falando vai e vai e vai fora Não tem como conversar com ele, né? Não tem como discutir ele não tem como ouvir você Então ele não está no momento de te ouvir Por isso eu chamo isso de auto escolha Vocês escolheram buscar E eu tenho certeza que hoje você está aqui amanhã você está não sei aonde amanhã você está lá você está lá você está lá você está buscando Você está buscando Assim como eu também busquei Olha Treinei Kung Fu Tai Chi a minha vida toda Meditação Yoga Larguei tudo Quem conhece minha história sabe que em 83 eu larguei tudo Larguei universidade Larguei emprego que eu tinha de professor de cursinho de colégio do ângulo de cursinho Larguei tudo para viver o meu lado Para buscar a luz Ou seja estar totalmente dedicado a esse caminho Para procurar nunca mais na minha vida servir as trevas O fruto do meu trabalho é a luz Se eu ganhar um sustento para me comer vai ser através da luz Vocês entendem o que eu quero dizer? Então essa busca é uma busca que ela acontece só que tem uma coisa o Osho no livro dele quem conhece o Osho tem um livro dele que ele fala assim olha chame mil pessoas chame mil pessoas ele fala assim cem aparecerão dessas cem dez te ouvirão e dessas dez uma te compreenderá Vocês estão me entendendo? Então é por aí a coisa a massa planetária é uma massa por isso que eu falei a massa maior do nosso planeta está na energia das trevas poucos atendem o chamado da luz quem está muito envolvido na energia das trevas não consegue ir para a luz Jesus tem uma passagem muito interessante nesse aspecto vocês todos conhecem eu só vou interpretar ela de um jeito diferente é a história da parábola do homem rico diz que ele estava dando um discurso muito bonito e esse homem rico estava lá ouvindo Jesus achou interessantíssimo e Jesus era um homem que não tinha nada ele peregrinava só não tinha posses não tinha bens onde ele ficava ele ficava não tinha o banco lá atrás que ele ia passar para o cartão você precisa entender como é que é até ele fala tem uma frase no evangelho que fala assim mesmo o filho do senhor mesmo o filho do senhor não tem um travesseiro macio onde se encostar para dormir mas estava dando Jesus esse discurso e um homem muito rico na cidade lá ouvindo termina o discurso ele fica encantado com o discurso chega para Jesus e fala mestre mestre me diz o que eu devo fazer para segui-lo o mestre olhou para o cara e falou é muito simples e muito fácil você faz o seguinte você venda todos os seus bens doem aos pobres aí então você me segue conta a história no evangelho a lenda de que esse homem foi saindo fininho sumiu nunca mais apareceu aí ele comenta com Pedro é Pedro é muito mais fácil um camelo passar para o buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus por que ele diz isso ou por que é do apego isso foi uma parábola para citar o apego o caminho espiritual ele exige uma série de desapegos do mundo das trevas porque quando você monta um negócio você monta uma firma você monta uma empresa você fica 24 horas pensando trabalhando gastando uma energia para aquela empresa vocês estão me entendendo? e quanto tempo sobra para o espiritual? para seguir a luz por isso que Jesus falou se você quiser me seguir cara não dá para servir dois deuses ao mesmo tempo eu vou estar para lá eu vou sair daqui eu vou sair e já vou andar se quiser tem que vir atrás de mim se quiser me seguir tem que vir atrás de mim e para vir atrás de mim como é que você pode trabalhar na sua lojinha? então é simbólico isso cada um de vocês tem que aprender o que o que atrapalha e o que o que é da luz e o que não é da luz o que atrapalha a sua jornada para a luz o que faz com que você não se desapegue das coisas para servir a luz porque você olha eu sobrevivo legal com a luz nunca me faltou comida para comer dinheiro para pagar minhas continhas sabe e vocês vão ver que na hora certa eu estou conseguindo agora ganhar dinheiro o suficiente para montar um projeto que eu quero montar aqui é uma grana mas acontece ele vem porque é fruto de um trabalho porque veja bem eu quero que vocês entendam que da mesma forma que você acorda sete horas e vai trabalhando em uma empresa e tem um salário no final do mês o meu trabalho é um trabalho também o professor é um trabalho as pessoas às vezes não encaram isso como um trabalho uma vez eu estava dando aula no cursinho no ângulo ralando o cara já tinha dado dez horas era a última aula da noite sabe onze horas da noite eu lá num bagaço desgraçado me vem um corno de um aluno fala professor o que? o senhor só dá aula ou trabalha também? jura por Deus cara eu olhei para a cara do aluno não falei puta merda professor não vale uma merda mesmo nesse país perguntava para você também? aí perguntaram para ela também parece que os caras não veem esse trabalho da gente como trabalho parece que trabalho tem que produzir alguma coisa material aí parece parece objeto material fiz isso vende agora isso é trabalho mas quando você faz um trabalho subjetivo que não tem um fruto que você pega palpável que é a educação quando você vai em uma loja compra uma calça de 150 conto você fica até orgulhoso com a calça olha bota a calça vai desfilar depois todo pomposo mas quando você vai paga um curso de 100 reais você volta para casa parece que está com a mão vazia parece que me enganaram me enrolar é uma sensação subjetiva muito forte vocês estão me entendendo? você volta para casa não trouxe nada não gastou mas e agora o que eu faço? as pessoas não tem costume de pagar o subjetivo porque o mundo é tão material tão material que os valores são materiais ela tem que ir no shopping comprar uma coisa e trazer demais no braço é sempre que comprou preenche o vazio agora quando você investe no espiritual o espiritual é interessante porque ele é subjetivo ele não é material que você está palpando o quanto você comprou o quanto vale por isso que as pessoas às vezes que investem no espiritual eles ficam meio né eles ficam meio com uma sensação de perda no começo uma sensação de perda porque não vem o objeto na frente dele e é duro trabalhar com isso no começo é um conflito interno muito grande porque nós somos treinados a trabalhar e receber no final do mês então é muito importante tomar essa consciência também sabe que o espiritual é uma coisa que é extremamente para o alimento é a riqueza da tua alma você está enriquecendo a sua alma o teu ser aquilo que está interno a você o caminho da luz é o caminho da riqueza interna não é o caminho onde você constrói edifícios externos eu conheço eu conheço pessoas ricas que ficaram ricas da noite para o dia cantores de rock cantores sertanejos que são amigos meus que da noite para o dia construir um universo em torno de si de uma riqueza material invejável agora eu pergunto quanto foi investido lá dentro é isso que é porque quando você constrói um edifício interno ele não aparece para o grande público e às vezes as pessoas ainda te julgam você ainda se julga vazio e fala poxa não tenho nada né cara mas a riqueza está no que foi construído lá dentro do ser lá dentro do ser olha aí eu conheço essas pessoas e elas não são felizes tem milhões de dúvidas e milhões de perguntas eu converso com eles o tempo todo eu tenho um amigo meu que senta na mesa toda semana comigo para tocar umas ideias só não veio hoje aqui porque está em um show sério que eles estão por aqui você bate papo com a gente pede minhas fitas para assistir é bom isso sabe então é isso saibam nas suas vidas fazer a escolha certa no momento certo e ouvir aquele chamado interno quando você sente que alguma coisa está acontecendo você pode ter certeza que as forças superiores estão chamando você fazendo um chamado para a luz Jesus quando passou pela terra ele fazia isso ele fazia um chamado Jesus não veio para transformar o planeta o papel do avatar o papel do avatar é resgatar as almas que estão no ponto de serem resgatadas ou seja que já cumpriram grande parte do seu resgate kármico na terra que tem que retornar para as estrelas isso é o papel do avatar o avatar faz o chamado ele separa o joio do trigo e naturalmente esse trigo vem vindo certo essas pessoas vem ouvindo o chamado interno e elas vão procurar a luz e cada um no seu momento do seu jeito vai fazer essas mudanças transformações para cada vez estar mais próximo da luz viver mais na luz dar mais oportunidade à luz entrar na sua vida você também tem que abrir a porta para a luz entrar todas as manhãs você não abre a janela para a luz do sol entrar você tem que fazer isso no teu coração também você tem que fazer isso na sua mente materialista sabe aquele materialista que quer prova de tudo eu acredito no espírito só se eu ver bicho isso aí está bloqueado se você não abrir essa porta a coisa não vai acontecer ok então nunca se esqueçam que não é Deus que te escolhe para a salvação isso é bobagem é você que faz a escolha em todos os dias que você acordar da tua vida é você que faz as escolhas ok então é isso gente namastê muita paz e até aí um próximo encontro ok namastê e aí Amém.